A ocupação de alguns hotéis da capital nos dias de semana caiu pela metade no ano passado. E aí agora os empresários encontraram uma alternativa para driblar a crise. Oferecer quartos para estudantes de fora da cidade que podem contar com todas as facilidades e serviços de um hotel sem a burocracia de um aluguel tradicional. É um hotel, mas agora também a casa de Kleber, Welbert e de muitas outras pessoas. Os dois estudantes se mudaram para cá há um mês. Antes Kleber morava com um amigo e buscar por outro apartamento ou casa foi muito difícil. Por isso para ele morar no hotel foi uma opção menos burocrática. Geralmente você precisa de alguém que possua uma casa, não é, como fiador, então isso realmente no começo foi muito difícil, né. Eu achei o hotel uma forma muito mais prática em conta, né, se você tem amigos então para juntar. Em último caso você ainda acaba fazendo amigos também. Os quartos são triplos. Cada estudante paga por mês mil reais. Tem direito a internet sem fio, água, luz, academia, área de lazer com piscina e uma localização central. Para o Welbert, estudante de medicina, ficar livre daqueles serviços diários de uma moradia convencional foi o mais interessante. Aqui a gente não precisa se preocupar com aquelas coisas chatas que é condomínio, conta de água, conta de luz, internet, telefone. E a gente não precisa se preocupar com arrumação. Então é muito bom, muito bom. A iniciativa de oferecer o serviço veio depois da crise. Nos últimos meses o hotel que tem foco no turismo de negócios viu a ocupação semanal cair de 70 para 30%. O projeto para aumentar a quantidade de hóspedes tem apenas dois meses, mas já mostrou que veio para ficar. Está tendo procura. Hoje nós já temos aqui no hotel hóspedes de São Paulo, de Vitória. E realmente está valendo a pena. É isso aí. A gente vai se adaptando à crise, dando aquele jeitinho brasileiro. Vem aí o Alterosa Alerta, edição especial. Tem outras informações nos nossos noticiários da noite em todo o estado. Eu volto na segunda-feira. Bom fim de semana para você.